O Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 1981. A data tem como objetivo conscientizar a população global sobre os desafios relacionados à fome e à insegurança alimentar, que ainda afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a FAO, mais de 700 milhões de pessoas sofrem com a fome e uma alimentação equilibrada e acessível para todos ainda é um objetivo distante em muitas regiões. No Brasil, onde há uma forte disparidade social, a insegurança alimentar aumentou nos últimos anos, agravada pela pandemia da Covid-19 e crises econômicas. Além de destacar o combate à fome, a data também chama atenção para a importância de escolhas alimentares mais conscientes e sustentáveis. A redução do desperdício de alimentos e o apoio à agricultura familiar são apontados como formas de promover um sistema mais equilibrado. Com o aumento das mudanças climáticas e seus impactos na produção de alimentos, um dia mundial da alimentação é também chamado para repensarmos nossos hábitos e práticas de consumo, priorizando um futuro mais justo e sustentável para todos.